Olá, eu sou a Maria José Lopes de Andrade, sou fonoaudióloga da CLIA Psicologia Saúde Educação. Hoje vamos continuar a falar sobre processamento auditivo e trazendo algumas dúvidas que vocês comentaram conosco. Muitas pessoas ligam para a clínica perguntando se realizamos a avaliação do PAC, PAC como abreviação para Processamento Auditivo Central. Por que hoje dizemos avaliação do processamento auditivo somente? Essa palavra central foi usada inicialmente, mas está em desuso, porque hoje sabemos que algumas ações que o sistema nervoso realiza para destrinchar todos os sons que os ouvidos recebem, elas acontecem no sistema periférico. Já no nervo, já existem habilidades que acontecem ali. Existe também o sistema auditivo eferente, que é uma outra coisa, que também não faz parte somente as estruturas centrais. Também, a palavra central, muitos pais ficam preocupados com uma avaliação alterada, mas é neurológico, é uma alteração neurológica? Não. Um distúrbio do processamento auditivo não é uma alteração neurológica visível num exame de imagem, numa alteração estrutural. O processamento auditivo depende de estruturas íntegras. Uma lesão com uma alteração, logicamente, vai provocar uma alteração no processamento auditivo. Mas isso que detectamos aqui neste teste comportamental são alterações não estruturais, não visíveis. São alterações em mecanismos fisiológicos. São estratégias, caminhos, rotas que o cérebro e as outras estruturas utilizam para lidar com esses sons. Além de, apesar de acontecer no sistema nervoso de não ser uma alteração neurológica, além disso, uma outra dúvida frequente, é que, ah, mas é essa avaliação que vê se tem déficit de atenção? Isso é muito importante que fique claro. A alteração do processamento auditivo configura um diagnóstico chamado transtorno do processamento auditivo. Essa é uma entidade. Este problema pode acontecer ao mesmo tempo que outros problemas. Nós chamamos de comorbidades. Estes outros problemas, frequentemente, se referem ao TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e interatividade na modalidade desatento ou interativo ou combinado. E também é muito frequente que aconteça em comorbidade com a dislexia e os distúrbios de aprendizagem. São problemas diferentes, diagnosticados por baterias de testes e profissionais diferentes. Isso é muito importante que fique claro. Tendo esses outros problemas, a indicação para fazer a avaliação do processamento auditivo é maior ainda, porque é muito frequente que eles ocorram conjuntamente. Em todos os casos, detectando alterações do processamento auditivo, essas alterações podem ser sempre tratadas. Sempre. Independente da idade ou dos outros problemas associados, a reabilitação do processamento auditivo deve levar isso em conta com estratégias adaptadas a cada idade, a cada condição, a cada problema de cada paciente, mas isso que é também chamado de treino em cabine, deve sempre acontecer, para que todas essas habilidades sejam sanadas e não agravem mais ainda, complicando mais ainda situações de linguagem, de aprendizagem escolar, tá certo? Bom, então é isso. Gostaríamos muito que vocês curtam e compartilhem, e também que vocês enviem sugestões de temas, de outras pautas, outras dúvidas que tenham, tá bom?